Oi gente, meu nome é Larissa, sejam bem-vindos ao meu canal Tô começando um vlog aqui, hoje é sábado, mais ou menos 5h30 da tarde A gente tá indo pra Bauru, na casa de uma amiga minha Nós temos uns projetos juntas aí, nós vamos tá desenvolvendo eles durante o final de semana Já se inscreve aqui no canal, vou mostrar todo o caminho pra vocês e tudo que eu fizer lá Se inscreve aqui, deixa um gostei Me segue nas redes sociais, acompanha aí Pessoal, a gente chegou e eu esqueci meio que de falar com vocês aqui Nós estamos num mercado, pegando algumas coisas pra gente poder jantar hoje E aí eu vou apresentar a Renata pra vocês Eu acredito que vocês já conheçam ela, porque nós fizemos uma live junto no Instagram Bem no começo disso tudo, lá em março, março ou abril E bastante gente viu, então eu acredito que vocês já conheçam Mas eu vou lá mostrar ela pra vocês Elas estão escolhendo o suco agora Renata, é essa aqui, ó Essa aqui vocês já conhecem, que é a Erika A gente tá escolhendo um suco Laranja, o limão, mas limão a gente compra limão O suco faz mal, gente Com uns 15 minutos que nós estamos escolhendo a amendoim Tô pagando os adorinhos Nos patrocinados É feito lá perto da minha casa Olha o pão que eu pedi pra gente comprar Tem um guia, não sei se vocês gostam A Erika não gosta muito Ah, tem um do normal e com gergelim Esse aqui, australiano Ah, eu gosto do pão gostoso, né Tem um com gergelim E uma nova Qual você prefere? Mas eu gosto do gergelim Você gosta do gergelim? Que pão você quer? Não, tem só seis Acho que tá Eu gosto com gergelim A gente só vive no tantos pais aqui Vocês estão percebendo Pode ser esse? Ah, pode ser o meu Cadê? Pode ser esse Como é normal? Não tem o que ver em três A Renata gosta do preto Você não gosta do preto, né? Tem O australiano Você quer o preto? Não, vou fazer o normal em tempo A gente pode levar um desse Um desse Eu trouxe quatro hambúrguer Aí um desses daqui Você come O outro a gente divide De hoje De hoje Decidimos A gente acabou de sair do mercado Verdade O que a Renata foi fazer? Ela foi ver se ela consegue Um contatinho do moço Que ela achou bonito No mercado Eu falei pra ela Eu falei pra ela que eu perguntaria O número dele pra ela Mas ela não quis Né? Você também falou É, agora ela foi lá Ver se a simpatia Com a beleza dela Ela consegue Tá, né? Às vezes as pessoas Já apaqueram mais do que eu, né? Olha lá Não deu certo, tá vendo? Não, vem cá Eu também apaquero no mercado Ai, gente Essa vida é triste Meninos Ela tá solteira Adicionem ela no Facebook Porque ela não está usando o Instagram Né? É Deixa eu pôr meu cinto Segura aí Ai, meu Deus Eu não sei segrar Eu não sou youtuber O que que é pra fazer? Não tô entendendo Você vai embora Bora, tá ré Ah, meu Eu tenho que olhar mais vocês Ah, sorry Pode ir Pode ir Pode ir Tá bom Desculpa Nós vamos fazer um churrasquinho A Erika tá preparando a churrasqueira aqui Au O que vocês fizeram? Não, não, não Não, não Não, não Isso da introduzinha de relação Duas estabanadas juntas Eu vou mostrar pra vocês a sala dela Que é muito bonitinha Tem umas plantinhas Tá rolando uma musiquinha aqui na TV Tem uma samambaia É muito bonitinha aqui Tem um sofá aqui atrás de mim, ó Tem um loop No pi É, a gente trouxe ele Né, filho? Eu não ia largar o neném lá Dadinho E tem uma varanda também aqui Que assim, dá de frente pra um prédio Mas é legal também Nós estamos bem em cima Bem legal aqui Vou mostrar pra vocês a gente fazendo O churrasco E as coisas todas Acredito que esse vídeo Vai ficar bem longo Mas tudo bem Vamos lá Espero que vocês tenham paciência pra assistir Nós ganhamos dois copos da Renata Que foi do aniversário dela do ano passado E a gente não veio buscar E a gente também não foi no aniversário Aí nós fizemos um negocinho aqui Cadê, Érica? Uma caipirinha de morango Vai dar bom? Uma caipirinha de morango Vai dar bom? Você vai tirar esse? Eu precisava Eu só tava no cabelo Tá cheio É verdade Será que vai dar bom? Vai dar bom Vou fechar Ai, eu não quero mais aqui Experimenta pra ver se tá bom Tô correndo fogo É, eu preciso pôr a batata no fogo Não fechou, ó Só não tô fazendo esse lado Mas tá bom Ficou bom? Não ficou com gosto de morango Mas tá bom Pode ser mais morango, então Tem mais morango É, não ficou com gosto de morango Detalhe aqui Eu Falei que a gente tava fazendo um churrasco, né? E a gente, na verdade, tá assando hambúrguer na churrasqueira Eu larguei elas fazendo lá Tô aqui na varanda Só de boa Curtindo a brisa e deixando elas lá fazendo tudo Hambúrguer Eles estão prontos Como eu disse, eu deixei elas fazendo Fica vergonha Tirar as cervejas aqui Ai, sua Aqui Tem uma saladinha Uh Tá ótimo E a gente também fritou Umas batatas aqui Que são rústicas Não são rústicas Essas duas São rústicas, não são? São, mas é um rústico diferente Ah, eu não sei se chama rústico Mas Olha isso Aí é aquela história, né? Você vai na academia semana inteira E o que você faz no final de semana? Um dia Um dia só Não tem nada, né? Ficou assim com Tomate Alface Assim fechado E o meu, como eu não gosto muito De nada disso Ficou só queijo e hambúrguer mesmo E a nossa batata Gente É isso, então Nós chegamos aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Deixa um like Ativa o sininho de notificação Me segue aqui em todas as redes sociais A minha mão tá caída Me segue aqui, ó Em todas Instagram TikTok Beleza? É nóis Quem vai fazer? Faz três Tchau, tchau Tchau